Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, espero que tenham um dia abençoado. Hoje eu quero falar com vocês, infelizmente, sobre uma notícia ruim. Falei ontem à noite uma notícia boa, falei sobre o crescimento da economia brasileira, hoje vou falar com vocês sobre algo ruim. Infelizmente, temos no Brasil algo muito ruim. São as pessoas que ocupam as cadeiras do STF. A instituição STF é boa, a instituição STF é necessária à democracia, mas o problema, o grande problema está nas pessoas que ocupam e interpretam as leis. Nós tivemos ontem o ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, estendendo a suspeição do Moro para todos os processos de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém está surpreso? Se vocês estiverem surpresos, deixem aí no comentário. Eu acho que não vai ter ninguém surpreendido com essa notícia. Mas vamos lá, vou colocar algumas notícias aqui na tela. Antes, só queria pedir a você que não está inscrito, se inscreva no canal. Temos o canal Daniel Barros também, que está aí na descrição. Você pode se inscrever lá. Temos vídeos diariamente nos dois canais. Então é importantíssimo essa ajuda de vocês. Estamos sim com o alcance do canal reduzido, tanto aqui quanto lá. Então eu preciso muito da ajuda de vocês compartilhando os vídeos, deixando um like, deixando comentários. Tudo isso ajuda no engajamento. É importantíssimo. Mandem nos seus grupos de WhatsApp, mandem nos seus grupos no Telegram. Nos ajudem a crescer, tá certo? E levar a mensagem do conservadorismo para todo o Brasil, tá certo? Em breve teremos novidades, tá? O estúdio vai ficar pronto. Vamos começar a fazer lives. Quero trazer o pessoal da Venezuela para fazer live no meu canal, para que vocês entendam como a situação foi piorando ao longo dos anos na Venezuela. Nada melhor do que um venezuelano para te contar isso, certo? Então nós vamos trazer aqui no canal. Vou convidá-los em breve. Estou esperando o estúdio ficar pronto. Como estúdio, você pode me ajudar a acelerar esse processo. Você pode me ajudar como? Se você quiser e puder, pelo Pix ou instalando o TikTok Kawaii e colocando o nosso código, tá certo? Você vai estar me ajudando muito mesmo. Muito obrigado a todos que já fizeram isso, porque bastante gente fez e vai sair muito mais rápido do que eu previsto por conta da ajuda de vocês, tá certo? Vamos lá. Vamos colocar as notícias aqui na tela. Gilmar decide que Moro é suspeito em todos os casos contra Lula. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quinta-feira estender os efeitos da declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a outros dois processos da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o do sítio de Atibaia e a da doação do terreno para sediar o Instituto Lula. É brincadeira. Decisão individual foi tomada um dia após o plenário da corte bater o martelo sobre a parcialidade de Moro na ação penal do triplex do Guarujá, que levou o petista à prisão por 580 dias e o deixou fora das eleições de 2018. Em seu despacho, o ministro observou que os fundamentos que levaram o STF a concluir pela suspeição no caso do triplex são compartilhados nas demais ações penais. Por isonomia e segurança jurídica, é dever deste tribunal, por meio do relator do feito, estender a decisão aos casos pertinentes, quando há identidade fática e jurídica, escreveu Gilmar Mendes. Eu vou falar o que, gente? Vou falar o que? Infelizmente, não posso falar tudo, tudo o que eu penso. Tenho que conter as minhas palavras e os meus pensamentos. Apesar de a Constituição dizer assim, olha, você é livre para expressar os seus pensamentos, o pensamento é livre, liberdade de expressão, mas nós sabemos como funciona. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu tenho que conter minhas palavras. Vocês devem saber o que eu estou aqui pensando. Ai, ai, vamos lá. Por decisão do STF, deputado Daniel Silveira volta a ser preso. Ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da PGR. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o deputado Daniel Silveira voltou a ser preso no Rio de Janeiro. A informação foi dada pela CNN Brasil. A prisão ocorreu após o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República ser aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. A manifestação da PGR foi enviada ao STF no início do mês. O órgão disse ser favorável à volta de Silveira para a prisão devido a violações por parte do parlamentar em seu monitoramento por tornozeleira eletrônica. No documento, a PGR mencionou relatórios da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária que mostraram violações da tornozeleira como descarregamento da bateria e rompimento do lacre. Silveira estava em regime domiciliar desde 14 de março por decisão de Moraes. O ministro do STF chegou a multar o deputado no valor de R$ 100 mil, mas, como o valor não foi depositado em juízo, Moraes apontou que ficou assim estabelecido o descumprimento imediato de qualquer dessas medidas. Em face do reiterado descumprimento dessas medidas, reestabeleço a detenção de Daniel Lúcio da Silveira, escreveu Moraes na decisão. De acordo com o veículo de imprensa, o parlamentar já está fazendo exames no Instituto Médico Legal. Agora vejam só vocês, que ironia do destino, que coisa mais linda o nosso país. Qual a segurança jurídica que você vai passar para investidores estrangeiros? Qual a segurança jurídica que você vai passar para outros países, para pessoas de outros países, quando você tem pessoas comprovadamente, com diversas provas, condenados em três instâncias, não foi só por um juiz? Foram diversos magistrados que o condenaram, de acordo com as provas apresentadas, solto. Ele está solto com os processos voltando ao início. Parece brincadeira, mas não é. Isso é Brasil. Enquanto você tem um deputado federal, que se expressou, concordo que ele foi duro com as palavras? Foi. Realmente foi duro nas palavras. Ele falou que estava engasgado na garganta de muitos brasileiros. Concordo que pode ter errado? Pode ser. Não concordo que ele tenha que ser preso. Afinal, ele é um deputado federal. Ele é um parlamentar. Um parlamentar fala. Acima de tudo, o parlamentar tem que falar. Se foi duro, se foi ofensivo, processo. O processo exige indenização, deixe o processo correr no próprio STF. Mas prenderam-no, dizendo que ele estava ameaçando a instituição, ameaçando a democracia, ameaçando ministros. Ele está preso. Sem condenação nenhuma. Está preso. Enquanto o Lula continua solto. Difícil é você explicar para um estrangeiro como isso pode ocorrer só no Brasil. Eu gostaria de, sabe, ter orgulho de falar. Não, no meu país, no meu país, a justiça funciona. Mas, infelizmente, não funciona. Ela funciona quando lhe convém. Essa é a grande realidade. É o que vemos no dia a dia. Leis frouxas aqui no Brasil. Interpretações dúbias, feitas por juízes, por ministros, das próprias leis vigentes no país. Tudo isso é difícil de explicar para um estrangeiro. Quando a lei diz, olha, isso é assim, e o juiz diz, não, peraí, não é bem assim. Isso pode ser interpretado dessa maneira. Fica difícil de você entender. Fica difícil de você entender, por exemplo, como se muda a jurisprudência de uma lei. Ou seja, uma decisão que já tinha sido tomada por duas vezes só para beneficiar uma pessoa, um único preso. Acabaram com a prisão em segunda instância. Que eles próprios tinham votado que era constitucional. Aí prenderam uma pessoa errada. Ah não, prenderam ele? Não, vamos ter que soltar. Vamos mudar a interpretação. Olha, não é bem isso que eu interpretei. Eu interpretei errado. Vou mudar minha opinião agora. Vou mudar meu voto de três anos atrás. Foi isso que foi feito. E nós ficamos assim. Com cara de bobo. Infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Espero que um dia mude. Acho difícil mudar, assim, a tempo de eu, você que tem a minha idade aí, que eu vou fazer 40 anos esse ano. Acho difícil que nós consigamos ver essa mudança. Acho que se mudar, serão nossos filhos e netos que vão presenciar. Mas mesmo assim, vou ficar feliz se eu conseguir participar dessa mudança. De deixar um país melhor para os nossos filhos e netos. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.